Se você nunca utilizou uma base cremosa, hoje eu trouxe pra você uma base 3D de alta cobertura, toque seco e ainda dá pra fazer aquela brincadeira de luz e sombra. Vem comigo que eu vou te mostrar uma resenha completíssima. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. O mercado tá sempre trazendo novidades e às vezes a gente acaba sempre utilizando uma determinada linha ou um determinado tipo de produto e aí deixa de experimentar outros produtos, não conhece. Então hoje eu trouxe pra você uma resenha, vou te contar todos os detalhes sobre o produto da Ruby Kisses. Esse produto é da Kiss New York e é esse produto aqui, ó, é uma base cremosa 3D, alta cobertura, toque seco e ela vem com duas cores. Ideal pra você fazer aquela brincadeira de luz e sombra, que é nada mais que o contorno, né? Então olha, todos os detalhes dessa base cremosa 3D. Vamos lá? Agora meu rosto está totalmente coberto com a pele. A base. E aí eu queria fazer algumas considerações. A primeira consideração é com relação, assim, a consistência. Ela é um creme, assim, muito, como é que eu vou dizer, assim, muito fininho. Ela é muito fininha, ela é muito suave, ela é muito gostosa ao toque. Então olha, dá pra perceber. Eu vou passar ela aqui na minha mão de uma forma mais concentrada pra que você consiga olhar, tá vendo? Não tem cheiro de nada e você percebe que a textura dela é uma textura seca. Eu tô com a base, eu sei que eu tô com a base, mas eu não percebo aquela coisa de creme no rosto. Então ela é muito confortável de ser usada, não dá aquela impressão de que você tá com o rosto cheio de creme. O toque é muito sutil, o toque é muito delicado. Essa é uma base de alta cobertura. Se você tentar fazer média cobertura, ela vai manchar. Então, na verdade, você precisa colocar uma camada e ter o cuidado de não manchar a sua pele. Tá sempre passando a mesma quantidade em todas as áreas, tá? Bom, eu vou mostrar com o teste do guardanapo, é aquele onde você vai ao restaurante, vai a uma festa, vai a algum lugar. E na hora de você limpar a boca, né, você acaba encostando um pouquinho na sua base. E aí você precisa saber, né, como é que tá isso, se tá saindo ou não. Então assim, é imperceptível. Não é uma base que realmente saia tudo e, né, deixa o seu rosto manchado. Agora o teste da água, que você pode pegar uma chuva, você pode dar uma choradinha, né? Então, eu vou pegar aqui o meu multiuso, o meu vidro multiuso, é aquele com água filtrada. E vou borrifar no meu rosto pra gente ver o que acontece. Primeiro o que acontece é que é um frescor maravilhoso. Está uma delícia aqui. Geladinho, geladinho. Vou até botar mais pra dar uma escurrida, ver o que acontece. E vamos ver se escorre, ó. Já tá escorrendo aqui. Será o que escorre, meu pai? Vamos ver? Então esse lado limpinho, eu vou pegar essas águas que estão escorrendo aqui, ó. Essas, tipo, lagriminhas. E vamos ver o que acontece, olha. Tá vendo? A água tá saindo limpinha. Então eu vou tirar aqui, ó. Ah, muito bem, viu? Ela passou o teste do guardanapo. Bom, agora eu vou complementar a make e volto pra conversar com você e ainda falar sobre a embalagem e a durabilidade. Tá legal? Então já volto. Vamos falar então sobre a embalagem e durabilidade. Vamos conversar um pouquinho mais. E a embalagem é uma embalagem de plástico, bem simples, né? Então aqui ela é preta, mas a tampa é transparente pra que você possa dar uma olhada nas cores que você vai utilizar. Eu acho super prático esse visor. Ela aqui na frente vem falando, super fixo, base 3D cremosa. E atrás tem todas as informações que você precisa. Bom, aqui você vai encontrar duas cores que é uma cor pra base e outra cor pra você fazer contorno, tá? É aquela brincadeira de luz e sombra que dá pra gente fazer. Aqui tem 15 gramas de produto e aqui a gente abre e tem o espelho. Então o espelho fica aqui pra que você possa fazer retoques e tal. E vem a esponjinha. Então eu tô utilizando ela. De um lado eu tô usando a base e do outro a parte pra fazer o contorno. Ela tem uma cobertura ótima. É uma cobertura mate. O rosto fica bem seco. Então ela tem uma cobertura do jeitinho que eu gosto. A durabilidade fica aí em torno de 4 horas, mais ou menos. Numa temperatura mais alta eu preciso selar um pouquinho essa pele. Um ponto negativo que eu acho dessa base é porque ela vem em pouca quantidade. Na verdade esse duo ele é prático pra você ter dois em um. Mas com relação à quantidade de produto pra você utilizar e o rendimento dele, eu acho que é muito pouco. Então assim, eu usaria ela mais na necessaire, mais pra um retoque. Não necessariamente pro meu dia a dia. Pra quem se maquia todos os dias, vai pro trabalho e precisa utilizar, você vai acabar com ela muito rápido. A minha já tá parecendo aqui o fundinho. Pra quem tem pele madura, a gente tem que ter muito cuidado com as rugas e linhas de expressão. Então eu recomendo que se você tem muita ruga ou se você tem muita linha de expressão, você coloque uma quantidade mais suave, você segura um pouquinho na mão pra não dar fazer nenhum vinco. Embora eu tenha essa área bem, com bastante linha de expressão e rugas, e ela não craquela, ela não acumula produto, ela não marca. É importante observar se a sua pele, de acordo com a umidade que ela tem, a oleosidade que ela tem, ou se é uma pele seca, se ela vai trincar, se ela vai marcar ou se ela vai vincar. É importante que você observe pra saber se essa base vai ser uma base útil pra você ou não. Bom, com relação a preço, eu acho que ela tem um preço bem bacana, tá? São duas cores, são dois tons pra você fazer base e contorno, digamos assim, você encontra em uma média de R$25,00. Então eu acho que é um preço bem legal. Outra coisa, você encontra quatro versões de cores. Então tem vários tons e subtons pra que você possa fazer essa brincadeira de contorno com ela, tipo, dois produtos num só. Então era isso que eu queria te mostrar. Uma base que eu estou adorando usar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, está esperando o que, criatura? Olha, é só clicar no botão vermelho, inscrito e inscrever-se que tem aqui embaixo e vir fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Tá legal? Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.